Abertura O lance desportivo não perca. Esperamos por si. E aí, o que é isso? Então, a gente tem que fazer isso. Nessem do längro. Esse é o programa médio. A gente não vê o que a gente faz. Você sabe, se você fizer uma parada com a vermelha, mas você não sabe, já é, não! Então, vê, se você quiser ir para quê? E a gente vai vendo-se o que você quer usar, Eu não acredite que o nome é por causa do важно das seca de férias. Mas não se entende. Não há de limpo, mas não há de limpar no meu corpo. Muita das pessoas, vai fazer a galera. Vai fazer a galera do que a gente faz? A galera vai fazer a gente. Não vai fazer a gente. Temos que fazer uma vez que a gente vai fazer isso. Isso é como um corpo. Mas ela vem com mais fácil. Não, não! Não, não! Não, não! Se não tivermos um esforço, se você pegar um esforço, se ela estiver com um esforço e ela verá o que está em casa. Não, não é? Se você pegar um esforço, não, não. E você pode mudar o outro? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E quantas artes... Não, 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 não. Não, 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 não O tema de hoje é interesse pelas artes E nós É que fomos apresentar pela primeira vez No programa, não temos títulos Na primeira parte, fomos nós Não, acho que todos conseguiram notar Não falámos, falamos, tu está apresentado E entramos com já Com uma música Apesar de ninguém saber dançar Com a agitação da nova geração Ah, e não se esqueçam Se tu tens um talento, cantas, danças, desenhas Tira fotografia, enfim E tu queres mostrar aqui no nosso programa É só mandar para o número aqui abaixo 86674 8667 43412 8667 43412 Tenara, você que falou disso Falou que se o telespectador Canta, dança Faz desenho É uma arte Hoje temos como tema Interesse pelas artes Exato E logo você, telespectador Que canta Desenha Você que é artista Não artista de filmes Mas você que é artista E tem algo para mostrar Manda aí Manda uma mensagem No WhatsApp Mostrando o que você faz Com o número que a Tainara acabou de Acabou aqui de editar Por isso Manda, insistam Nós queremos mostrar o vosso talento aqui no nosso programa Sim, queremos mostrar tudo Se você dança Se você canta como a Tainara Qualquer coisa Melhor que eu, por favor Então, vamos começar Com o nosso tema Primeiramente Eu vou pedir para o telespectador O telespectador Acho que já está preparado aí Nós preparamos umas imagens Para melhorar a explicação No que nós vamos explicar Para além de estarmos aqui a explicar A explicar E vocês só estão a reparar Para a nossa cara A cara de Dudu dá muito sono Não, apesar de nos caras Serem esculturas Mas está tudo bem A cara de Dudu dá sono Então, vamos a isso Realizador, por favor A primeira imagem A primeira imagem Realizador Que são melhores para os adolescentes Que os jovens usarem Sejam evadidos Por quê? Parece que o realizador Aqui está lentinho O nosso realizador Mas, por enquanto Vamos começar A primeira arte É a música Primeiramente dizer Que a música É a arte De manifestar Os diversos afetos Da nossa alma Através do som E a música Divide-se em três partes Né, Dudu? Claramente Melodia Harmonia E ritmo A melodia É a combinação De sons Sucessiva Dados Uns Após outros Acho que muitos Ao escutarem música Sempre querem Entrar na Querem entrar na vibe Querem entrar na melodia Da música E temos a Harmonia Que é a combinação De sons Simultâneos Emitidos De uma De uma só vez Claramente Também temos o ritmo Que é a combinação Dos valores Pequenos e grandes Nos mostrando A velocidade Da melodia A música Nada mais É do que a arte Do som E o som Tem quatro prioridades A duração É a intensidade A altura E o timbre A duração É o tempo Da produção Do som A intensidade Se o som É forte Ou é fraco E a altura É se o som É grave Ou agudo E terminando O timbre É a origem Do som Fonte Emissora Exemplo Se vier de um teclado Violão Violino Cavaquinho Flauta E assim Como Voz Humana Então Essas São as partes São os componentes Da música Agora temos As artes Cênicas O que tem a ver Com artes cênicas Dudu? Artes cênicas Têm a ver Com o movimento O movimento O movimento Tudo Sim, tudo Tudo que se Dobre Então é artes cênicas Então está tudo Vamos aqui São todas as formas De arte Que se desenvolvem Num palco Ou local De representação Para um público Exemplo Teatro Lugar Ou casa Onde se representam Comédias Tragédias Farsas E também temos A dança Não é Dudu? Sim, que é a arte De mexer o corpo Através de uma Cadência De movimentos De ritmos Criando uma Harmonia própria Nossa Rosana vai mostrar Imagens da dança Para vocês entenderem Não, isso é teatro Sim, o teatro As escolas Também está a dançar Legião que nós sabemos Os movimentos Está aí Dudu não consegue fazer isso Nem São danças americanas Tem nada Essa é a tua justificação São danças americanas Eu posso Um off-house Um deep Uma kizomba Básica Tudo bem Está no ponto Para mim Pintura Dudu Vamos para a pintura A terceira arte Que é a pintura Que é a pintura Pintura O cor E tudo que envolve cor Tudo que envolve cor É uma técnica Que utiliza pigmentos Em forma líquida Para colorir uma superfície Atribuindo sons E textura Esta superfície Pode ser tela Papel Ou parede A pintura É diferente Do desenho Por usar Pigmentos líquidos Esse quadro aqui É o quadro De Leonardo da Vinci Monalisa Que é o quadro É considerado o quadro Mais famoso Do mundo E está exposto Em Paris Na França Mas Teinara Acho que Muitos não conhecem O Leonardo da Vinci Foi um pintor Do século XV Se eu não estou em erro Que fez o quadro Monalisa Eu não sei muito Sobre a história do quadro Mas eu sei Que é um quadro Que foi inovação Naquela época Dizem que o quadro Foi uma inovação Até agora Estão a dizer Que está sem encontrar Signos Mas até agora A única coisa Uma das características Do Leonardo da Vinci É que ele não tinha Moreira Ele foi Ele foi No Leonardo da Orelha Só de você ver Um pintor Muito famoso Acho Que não tem Moreira É o Leonardo da Vinci Então Para ti não te importou A obra Te importou Que o Leonardo da Vinci Foi um pintor Que não teve Moreira Foi uma característica Física Muito óbvia Que só de você ver A foto do Leonardo da Vinci Você já sabe Não tem Moreira Tá bom Vamos para a próxima Escultura Que é a escultura Que tem a ver Com o volume Eu vou ler aqui Arte que representa Ou ilustra Imagens plásticas Em relevo total Ou parcial Existem várias técnicas Trabalhar os materiais Como a fundição E a moldagem Embora possam ser utilizadas Para representar Para representar qualquer coisa Ou até coisa nenhuma Tradicionalmente O objetivo maior Foi sempre representar O corpo humano Ou a divindade Numa forma Antropo Antropomórfica Antropomórfica Eu consegui Eu consegui Só que me atrapalhei um bocado Sim Mas de uma forma resumida Olha as esculturas Como são bonitas Sim De uma forma resumida Como é que eu queria dizer As esculturas Sim É uma arte Que vem representar Principalmente A forma humana Sim E para além de outras formas Temos alguns elefantes Se formos Aqui na Zedesmoio Na praça Na praça Da Independência Tem lá Um elefante Sim Mesmo no Repinga Tem acho Uma senhora A pegar Algo na cabeça Sim Também aqui na praça Na praça De Ngungunhan Também estão Esculpir Já estão a esculpir Algo muito bonito Sim É para representar Algo Eu acho que é uma coisa É uma das artes Mais bonitas Que existem Escultura Por exemplo Eu querendo esculpir A Tainara Por onde posso começar? Pela testa Mas por que é que Sempre tinha que chegar Até esse ponto? Por que é que tenho que Começar com este ponto? Toda a gente Gosa a minha testa Dizem que parece 42 pulgadas Mãe não tens testa De nada Não tens testas De nada Vamos já outra Qual é a próxima Qual é a próxima A próxima cultura A próxima arte Aliás A próxima arte A quinta Que é a arquitetura Que tem tudo a ver Com o espaço É um tipo de manifestação Artística Muito antiga E que reúne Construções Ou edifícios Que apresentam um propósito Ou finalidade Temos exemplos As nossas casas As nossas casas As escolas Como nós sabemos Para a construção De algo Nós sempre Temos de chamar O arquiteto O trabalho De um arquiteto É a arquitetura É algo bonito Isso é um prédio Isso é um prédio Isso é um prédio Eu não sei o que é isso aí Mas é muito bonito Em Emirabes Árabes Unidos Nós vimos prédios Incríveis Que só o trabalho De arquitetos Podem Fazer Isso é assim Arquitetos Sua definição específica Depende de questões diversas Tais quais De ordem social Histórica Ou mesmo cultural Nós temos aqui Exemplos dos livros De Miyakot Nós temos vários escritores Que fazem com que Essa arte Não se apague No nosso país Sim, acho que O telespectador Daí de casa Agora já sabe Que sou de escrever o livro Seja um artista Sou de escrever Sim Você escreve o livro Depois vem apresentar para nós Nós também tivemos um programa Que convidamos uma ONG Que tinha dois minutos Que eles falaram sobre Os livros Tá E o Miyakot Tem livros Espantosos Como a Como a Terra Sonâmbula Com uma arte Muito interessante E não é fácil O livro dá trabalho Pode demorar Acho que Três, quatro meses Depois de você fazer o livro Tem sempre de passar Para alguém Que vai retificar Retificar Fazer a capa Está a ver o que é isso? É complicado Muito trabalho Por isso toda arte Tem sempre trabalho Toda arte tem sempre trabalho E vamos aqui na sétima Arte Que é Que é o cinema Que tem tudo Cinema Cinema Filmes Quem não ama filmes Quem não ama Vamos lá Tudo audiovisual Que envolve técnica E a arte de fixar E de produzir imagens Que suscitam impressão de movimentos Assim como a indústria Que produz Estas imagens Temos aí Exemplos de filmes Como Pixar Marvel Star Wars Eu acho toda gente Eu acho que não existe ninguém Na face da terra Que nunca assistiu um filme E tem vários tipos Tem comédia Tem comédia Tem ficção científica Tem terror Tem drama Enfim Agora Tainara Qual tipo de filme você gosta Eu gosto mais de comédias Comadidas Eu vou assistir Eu amo Comédias Depois de terror Tainara Comédia romântica E nada a ver Você já assistiu um bom terror Um bom filme Já Anabel As 20 de uma não assistia Toma lugar Seira noite É para fazer xixi nas calças A Freira A Freira eu assisti Eu não cheguei Eu assisti o trailer Depois meu Deus Tens que assistir Acho que muitos já assistiram Timoleta Já assisti Já assistiu 21 horas Timoleta Tainara Eu ainda nem assisti Esse filme Mas só assistir Eita Assistir de dia Porque esses filmes de terror Desculpem-me lá Não é para assistir à noite A produção tem de mandar Esse filme para Timoleta Tainara Precisa assistir simuleta Principalmente Os 21 horas Nunca Essa hora Eu hei de trocar O filme Pelos cobertores Da minha cama Vais trocar Depois vais entrar A de simuleta Está lá no teu quarto Tainara Dudu está-me a assustar Aqui no programa Por favor Vem cá De logo que chegarem De casa Vais verem todas É todos cadastrar Passar a simuleta Está aí Já está a simuleta Eu não estou a achar Engraçadíssima Dudu Fala sobre a última Sou eu agora Não quero falar sobre a fotografia Mas eu não quero falar sobre o simuleta Eu não vou assistir Se vocês saberem Eu não vou assistir Muito bem Fotografia Que tem a ver com a imagem Que por acaso Depois No próximo bloco Nós temos um fotógrafo Que vai aprofundar Mas o simuleta Ainda tem dia Eu não quero Dudu Fotografia Que tem a ver com a imagem É o processo E a arte Que permite registrar E reproduzir Através de reações químicas Em superfícies Preparadas Para o efeito As imagens Que se tiram No fundo De uma câmera escura Desta forma O tamanho da imagem É reduzida E pode aumentar A sua nitidez Aí está O trabalho De um fotógrafo Como nós vimos Há vários fotógrafos Aqui na cidade de Chimó E fotógrafos Que nós Partindo de hoje O telespectador Que agora está Assessor do nosso programa Já vai valorizar O trabalho De um fotógrafo Porque ele tem sempre De editar a foto Para que não saia Muito artificial E nem muito natural Para que você seja Tu estás a falar Mas nós sabemos Um fotógrafo Mesmo Porque Essas coisas De nitidez Aumentar a luz Diminuir Editar Eu não entendo Nada Eu não entendo Explica Explica Aumentar a luz Mentira É preciso Eles tomam Editar Por exemplo Falando de artes Temos aqui Dois artistas Temos um músico E temos um fotógrafo E não trouxemos Alguém da música Essa pergunta de nitidez E a luz Como se diz De uma foto O fotógrafo Vai aqui nos explicar Mas nós Cada edição Do programa Vamos trazer Tipo uma coisa Sim Já trouxemos Música Hoje Artes cênicas Vamos trazer Brevemente Eu não sei Quando Mas ainda Vamos trazer Com o vovô Malandro Para fazer As artes cênicas Pinturas Vamos às páginas Esculturas Arquitetura Sim Pinturas Também é muito fácil Há muitos jovens Artistas talentosos Que podem vir aqui Mostrar os seus trabalhos Tenho uns amigos Que estão a desenhar Quando ter Deu Vou passar aqui No programa Só para te gabar Está aqui a pintura Estão a desenhar Sim Estão a desenhar A minha cara Só para saberes Já tem Já vai dizer Quatro colegados Uma estrandetura Ha ha Não tem piada nenhuma E falando nisso Mulher também Tem uma testa assim mesmo Chega-te aqui Da porta Deu Para de perfuíças Então Eu queria dizer Se tu tens Um talento Não te esqueças Deu Mas ok Teidara Eu estava Eu quero pensar Uma coisa Para o número Daquilo Vai Câmera Não está vendo Que a Teidara Está um pouco Com a Chimuleta Dudu Para de me provocar Tu está sendo Pegar E falar coisas Sem pena em cabeça Mas parece mesmo Ainda com esse tipo De brinco Não tem nada a ver São argolas Sério Para de falar de mim Porque ela também Gosta mesmo Desse tipo de brinco É mulher Chimuleta Sim É mulher Mas Du Para lá Com isso Sério Eu estou A agradecer Eu também Vou falar De teu nariz Aqui É mulher Chimuleta Foca em seu nariz Du É super grande Não vamos É fácil Sobre isso No programa Então As artes Que nós falamos Foram Música Artes cénicas Pintura Escultura Arquitetura Literatura Cinema E fotografia No total Falamos de Oito artes Que fazem parte Do meu artista Começou Eu acho que Primeiro tinha quatro Depois foi o passeio Oito Mas O que tem a ver A arte Eu acho que Trabalhar com arte Não é fácil Primeiramente Nós sabemos Que os nossos artistas Daqui Nesse tempo De pandemia Têm sofrido muito Muita dificuldade Em poder expor Os seus trabalhos É verdade Não só expor Também conseguir Trabalhar Muitos vão ser despedidos Trabalhar com arte É uma coisa maravilhosa Mas Enfim Envolve Muitas coisas Tem artes Que consegue Se não Tem onde estão a conseguir E por toda a gente Está a se reinventar No mundo artístico Principalmente No mundo artístico Então é uma coisa Maravilhosa E tu Não te esqueças Estás a assistir Se tu queres participar Aqui Do programa Team Nova Geração Desde o Talento Não te esqueças De enviar para o número Que vai aparecer aqui No Rota B No WhatsApp Eu vou disponibilizar o número Para o envio das mensagens No WhatsApp Mas antes disso Vamos lá falar Porque vamos ter duas rubricas novas Fala mesmo E a rubrica Qual é a outra rubrica Shmoy Charlie Shmoy Charlie Rubrica que está dada Rubrica que está dada De fazer Nas redes sociais Está dada Para fazer Explica mais aqui Para nós Como é que vai funcionar A rubrica Dudu Shmoy Charlie É uma rubrica Que Que envolve Músicos Primeiramente Eram para ser Dez músicos Que em cada semana Seriam eliminados Dois E depois Com a implementação Dos 15 músicos E como nós sabemos Nosso programa Vai até novembro Nada de nós termos Preço Algo parecido Até novembro Eu achei muito tempo Não Nosso programa vai até novembro Foi isso que a nossa realização disse Se nosso programa vai até novembro Mas nós queremos saber mesmo Como é que vai funcionar Porque nós sabemos Temos concorrentes Eu não estou a explicar Atenara Fica calma Eu também tenho dúvidas Sim Vai explica Vai Como Sim E depois acabamos Por concluir Que Em cada semana Será eliminado Um participante Em cada semana Em todas Sim Em cada semana Um participante Será eliminado E em todas as semanas Eu irei disponibilizar Uma instrumental E um título E o artista Tem de compor Porque lá Nós sabemos Há vários artistas Que só cantam hip hop Outros só cantam trap Outros Boom rap Kizomba E R&D E eu quero fazer Não Meu principal objetivo É de misturar Todos os artistas Eu quero para Alguém que canta hip hop Cantar Kizomba O que eu quero fazer Porque Só agora Que já disponibilizei Um instrumental Há muitos Ficando rap Eu mandei Um instrumental A R&B Eles só lhe mandaram Mensagem Sei lá Nós vamos conseguir Se não vais conseguir Tá bom Desista Porque não é fácil Porque não é fácil Você tem que fazer A música Não tem que tentar Palavras Mas que rima um bocado E que tem a ver Também Porque não pode só rimar A toa Tem que ter sentido Acho Como nós estávamos Falando aqui Na música Para você enquadrar A melodia A harmonia O ritmo Numa instrumental De alguém que faz Rep Para fazer Kizomba Isto é muito complicado Por isso eu venho mesmo Eu quero Para que alguém Que faça Alguém que faz O R&B Fazer o hip hop Eu quero misturar Fazer tudo Ainda bem Que eu não estou Nesse concurso Não está Mas não Boa sorte Mas já estão As inscrições Já acabaram No mesmo dia Meu Deus Eu mandei A publicidade Às 21 horas Até as 23 horas Vocês estavam Dez inscritos Eu lembro Que dia seguinte Só fizeste de manhã Um mais Até dia seguinte Eu tinha que mandar Mensagens Para a nossa realização Há muita aderência Talvez possamos Temos que aumentar Para 15 talvez Fez que Desde Deus Se aumentarmos As inscrições Para 15 artistas E até agora Estamos com 15 artistas Que irão dar De fazer O programa Team Nova Geração Enfim O Dudu já falou Da nova rubrica Por isso Tainara Agora quero saber Da tua rubrica Fala mesmo Fala mesmo É uma rubrica Que vem com Como é que eu posso dizer Voco-voco Vamos ter perguntas Meio Como é que eu posso dizer Que tu não querias Não queres imaginar Umas perguntas Pica-pica Pica-pica Exato Tu não queres imaginar Essa situação Mas que tu vais ter que responder E eu vou estar aí nas ruas A entrevistar Posso te apanhar em qualquer canto Mas tem nada Eu quero saber Se vais entrevistar Qualquer um Ou tens o alinhamento Não é alinhamento Eu te encontro na rua Te pergunto Tu respondes Vais ficar pasmo Dizendo Essa pergunta Eu quero ver a cara Das pessoas Tipo Fala sério Querias ver Tipo Por que é essa pergunta Na rua Não te respondo nada Tainara Tu vais me responder Não Vai ser uma coisa Sei lá Extraordinária Estou a conversar Estou a conversar Com um amigo Até chegar a Tainara Oi Estou tudo bem Já com o microfone Com câmeras ligadas Eu vou ficar com pasmo Tipo O que se passa Tainara O que se passa O que se passa Mas vai ser assim Está bom Nara Está bom Nara Então Esse foi o primeiro bloco Não é? Porque o segundo Bem Vamos já Vamos a um intervalo E voltaremos Com um dos nossos Artistas Convidados No nosso programa Team Nova Geração E por favor Sigam a nossa página Página no Youtube Que é Televisão comunitária De Chimoio Adiram E vocês vão poder Ter mais participação Saber mais O que está a se passar Aqui na TVC Então sigam-nos E nós voltamos Já já Como é que é a família? Fiquem ligados O Chimoio Challenge Rubrica Essa que vem com Muitos artistas Daqui da cidade De Chimoio No programa Team Nova Geração E vocês também podem Acer através De um novo canal No Youtube Na TVC Tudo isso É muito mais No nosso programa Team Nova Geração E especial Na rubrica Sumoio Challenge Fiquem ligados Junte a sua família E amigos Prepare o seu coração E marque um encontro Com Deus Porque o Gospel Show Está de volta A sua tela Ouça palavra de salvação E música De adoração Tudo isso E muito mais Você acompanha aqui No programa Gospel Show Da televisão comunitária De Chimoio Vamos na verdade Continuar a disseminar A paz Sempre baseados Na palavra de Deus O nosso lema É a paz A união E reconciliação A saúde é uma coisa preciosa Vamos cuidar A saúde Eu sou Gibson Mucense Músico da província de Manica Residente na cidade de Chimoio Meus irmãos Estamos num momento Que o país Está afetado Com a pandemia Do coronavírus Antes de fazer qualquer coisa Então Lavemos as mãos Com sabão Ou com cinza Sempre que você sair de casa Pega na sua máscara Coloca a máscara Daí pronto Já podemos fazer Qualquer atividade Que for Este momento Que o mundo está a passar É um momento Que todos Temos que estar unidos E procurarmos Formas de sair Nesta situação Não pode se apertar mal Saudação Pode ser a distância Um metro e meio Ou dois metros Isso é para que Esteja você Bem protegido Quando não tem nada A fazer na cidade Fique em casa Neste momento Desta pandemia Eu estou a fazer A música Em casa Tocando a minha guitarra É um momento De facto De cada um Ser responsável Por si E fazer a questão De fazer o máximo possível De se prevenir Para que esta doença Não venha a matar Desta maneira Como está a matar Esses dias Que estão a acontecer Neste momento A saúde é uma conta preciosa Vamos cuidar A saúde A saúde é uma conta preciosa Vamos cuidar Eu sou o Bispo Dom João Carlos Da Diocese de Chimoio Caríssimos Nós estamos sendo assolados Por uma grande pandemia Uma das maneiras De superar esta doença É estarmos juntos Naquilo que são As normas de prevenção Que todos conhecemos A higienização das mãos O distanciamento O uso de máscara O evitar aglomerações Tudo isso É que ajudará A protegermos-nos Desta doença E conseguirmos Vencer Este mal Que afeta Todo o país Toda religião Procura Ajudar o homem A crescer E a desenvolver-se Enquanto vida Daí o apelo Que vai a todas As lideranças Aos crentes Aqueles que acreditam Em Deus O nosso Deus É um Deus da vida Então trabalhamos juntos Então trabalhamos juntos Em prol da vida Protegendo-nos E seguindo Todas aquelas Recomendações Que nos ajudam Efetivamente A nos proteger Desta pandemia Do Covid E é importante Que todas as lideranças Religiosas Sejam o exemplo Deste Seguimento Das normas Para podermos Influenciar E ajudar Os nossos Crentes Aos nossos Seguidores Que Vivam Estas normas E sigam Plenamente Estas normas Para superarmos Esta doença A saúde É uma Posta Preciosa Vamos Cuidar A saúde Má Música Música Estamos de volta Na segunda parte Do nosso programa E estamos aqui Com um convidado Eu acho que Já podes te apresentar Ele hoje está todo Já nota Para quem não sabe É todo bonito Todo preto Estás de luto Primeiramente Olá E apresenta Para o pessoal De casa Olá pessoal Aqui fala Américo Saudar a todos Estão a assistir Ao programa Agora Por que o preto Estás de luto Não Eu gosto de preto Eu gosto de preto Eu adoro preto Então Acho que faço por hábito mesmo Eu gosto de usar coisas Que combinam É preto e branco É assim que também Atrás das pitas Ou não Nós gostamos de outras coisas Não vou falar agora Américo Como nós já tínhamos falado Em outro bloco Eu e Dudu Tu és fotógrafo Sim Né Eu sou fotógrafo Já Basicamente Desde 2015 Né Mas estou a levar Agora profissionalmente Posso dizer Praticamente há um ano Né Há um ano profissionalmente Sabes como é que o mercado Assim Ainda não tenho Aquele lanceiro reconhecimento Mas Quem sabe Quem já vivenciou Nos trabalhos Sabe que A malta faz o que pode Aí trabalhamos bem Trabalhamos bem E qual é a direção Quem quer tirar uma foto Contigo Porque já vamos Já já vamos Mojota de trabalho Pode te contactar Com que números Tens um sítio já teu Que eles podem Tirar fotos Como é que é É assim Estou mesmo Na fotografia Já há pouco tempo Né Como disse Há um ano Estou com o meu amigo Um grande amigo Mesmo Irmão De Ivan Ele mais conhecido O mais conhecido O Guilhima Fotógrafo Para quem o conheça Então Nós decidimos Nos abraçamos Decidimos fazer uma coisa Nós abrimos uma Já podemos chamar de empresa Uma empresa Uma elite mídia É nossa empresa Já aí no Facebook Muita gente já vem Temos nossa página Por acaso Já podem seguir Elite mídia mesmo Nome da página Elite mídia Já pena Elite mídia Elite mídia Com H não Com E Estamos no casado No bairro Primeiro de Maio Nosso álbum Lá temos Nosso estabelecimento Nosso material Trabalhamos Vão passar daqui a pouco As fotos Acredito Nosso trabalho Vai passar ali Vão poder ver E aí Trabalhamos com excelência Quem quer nos encontrar Basicamente Chegar até Elite mídia Ou seja Podemos contactar Através dos nossos números Que é 84 28 64 845 Ou 84 67 31053 Eu Hei de pedir Para eu voltar Já falar Mas jeito de vagar Para o realizador Conseguir Colocar na tela Então repete Bem devagar Para ele Colocarem na tela Então ia ser muito rápido Então ele vai conseguir O realizador Atenção Ele vai editar o número Vamos Está bem É 84 Número de contato Onde é que surgiu Onde é que surgiu O amor pela fotografia Onde é que surgiu Que surgiu Que tu disseste Não É isso que eu quero fazer É assim Nara Fotografia Fotografia Até mesmo A ver com Sabes Uma coisa que vem De dentro É uma coisa que vem De dentro É uma coisa Que a gente Cria A gente Olha para uma imagem Se apaixona Simplesmente Sabes Eu olho para uma Paisagem Sinto vazia Um deserto Eu não vejo Deserto Eu vejo Um monte De coisas Bonitas Ok Eu vejo Um monte De coisas Bonitas É isto Que me faz Querer captar Aquele momento Eu me emociono Com aquele momento Veja por exemplo Por que é que Todo mundo Quer ter a fotografia Porque a pessoa Está aí Num momento bonito Tal especial A pessoa quer Lembrar aquilo A fotografia Tem isso Traz consigo isso A emoção Você pode Reviver uma coisa Veja Quase todos nós Quando falamos Simplesmente Um conceito Estados Unidos Todo mundo Aqui tem Imaginar luzes Bonitas Cidades bonitas Umas ruas Não sei Pontes Em cima De pontes Estradas Bonitas Aquilo o que É uma pena Imagem Que a gente Tem É a fotografia Então eu não Sei assim Dizer Tirei daqui Não Eu não sei De onde eu tirei Mas eu tenho Isso dentro De mim Eu tenho Eu olho Para as coisas Me apaixono E eu olho Para alguém Eu olho Para alguém Muito bonito Imagina por exemplo Uma mulher Toda mulher Apreciou para Namorar Sei lá Eu às vezes Só olho para ela Olho para os traços E eu digo Ora pá Umas duas fotografias Começo a editar E pá Sai uma coisa bonita É simples Não é? Uma coisa que eu não sei Dizer Mas me tirei daqui Não sei Mas eu amo fotografia Eu adoro Eu gosto Eu gosto De ver Eu gosto De ir Me emociono Sabes Aquela coisa toda Quantos anos pegaste Tu começaste a pegar Uma câmera Começaste a tirar fotos Começaste a ver O que era aquilo Que tu querias fazer Na verdade Na verdade eu fotografia Posso confessar Que não foi assim Tipo Não fui um prodígio Nisso Não nasci com isso Estaria a mentir Se eu falasse isso Se existe uma coisa Que eu nasci com ele Acho que foi É mesmo A paixão pela tecnologia Eu sou apaixonado Pela informática No geral Tecnologia Então Naquela coisa De gostar de tecnologia Eu comecei a brincar Comecei a brincar Com celulares Brancava com celular Mexia em uma outra coisa Não sei o que E de repente Me parei com o aplicativo De edição Depois Comecei a mexer Em uma outra coisa E percebi Que não Tratava-se de uma imagem Não sei o que E assim do nada Eu comecei Mais a fundo Tive minha primeira Câmera digital Ok Tive minha primeira Câmera digital Comecei a ir A brincar com a câmera Não sei o que Tirar uma fotografia Celulares Já comecei Já a criar aquele hábito E que chegou Num nível Que hoje Digo que é diferente De antes Não era assim Agora é diferente Agora eu Já sou mais apaixonado Pela cena Percebes Sou mais apaixonado Pela cena Mas já é uma cena Que criei Não posso dizer Que nasci com ele Não Eu criei a cena Não nasci com as coisas Eu criei Então como é que foi De aprender Porque nós sabemos Que a fotografia Não é só tirar a foto E já está Porque isso toda a gente Pode fazer Até o Dudu Pode fazer isso Tu tens que Eu sei que tem um processo Aí tu tiras a foto Tu editas Tu tiras o brilho Tu põe não sei o que Eu costumo ver Aí que precisa-se Num computador Então como é que é É assim Primeiro Todo mundo pode fazer Uma fotografia normal Para lembrar o momento Sonhar amanhã Agora uma fotografia Dita profissional Aquela que já é uma arte Ela envolve outras coisas Outros fatores Por exemplo Estamos aqui a falar De O ambiente em si Um ambiente Para fotografia É muito bom Que seja planificado Por quê? Porque ele gera Mais emoção Ele gera Mais engajamento No próprio ato Da fotografia Então isto faz com que O processo em si Garanta que aquilo Seja uma coisa Bonita futuramente Uma coisa que Podes olhar amanhã E gostar Então Não é tanto trabalho Para quem gosta Nós fazemos Porque gostamos Então não sentimos Que é muito trabalho Digo isso Tirar uma fotografia Depois passar a editar Fazer aquilo Fazer aquilo Não é grande trabalho Assim porque É simplesmente É um hábito Sabe? É um amor Mas na verdade Nós tiramos a fotografia Levamos para a edição Mexemos uma outra coisa Melhoramos uma coisa Não sei o que Esse processo Para nós Para nós Que gostamos de fotografia Eu sei que somos muitos Já é uma coisa Que a gente ama Então é top É top Tudo bem Temos essa parte Que é top Mas temos a parte Que Clientela Temos a parte Clientela Nós sabemos Que cada pessoa Tem o seu jeito De ser Seu jeito de agir Seu jeito de comportar Suas manias Como é que é aturar Os clientes Já tiveste algum cliente Confuso Como é que lidaste Porque não é fácil Sabes Em algum momento Quando tu olhas Para aquele cliente Confuso Chegas a pensar Chegas a pensar Que é melhor Desistir Mas assim Eu aprendi muito cedo A lidar com pessoas Eu brinquei muito Com pessoas Digo Brincar com crianças Fui ativista Por muito tempo De várias coisas Então para mim Não é muito difícil Porque eu sei Que vou encontrar Alguém Mais confuso Que eu Mais esperto Que eu Mais inteligente Que eu Mas muita coisa Que eu Então A parte mais complicada Acredito que até hoje Que é a parte Que mais me afeta É a parte Da desvalorização Vocês já perceberam? Sim O que o cliente Como o cliente age Para mim não é lá Um problema Só que a desvalorização Digo isso por cá Sabes Nem todos Olham para um fotógrafo E valorizam ele Eu vou dar um exemplo Por exemplo É normal Tu ires Para um casamento Aliás É normal Alguém Organizar um casamento Né? E ele Fazer tudo Esquematizar tudo Né? Ele vai fazer isso 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 Pagar tudo Comida Não sei o que Depois quando chega Tempo de Contratar um fotógrafo Então ele diz Vamos lá tentar Desir frangos Para pagarmos o fotógrafo Tem pessoas que Vem a fotografia Vem a pessoa Que está a fazer fotografia Como se estivesse a fazer Assim Uma diversão Uma coisa de nada Não é Não conseguem valorizar Como um trabalho Que é Percebes Isso Isso Em algum momento Afeta-nos Afeta-nos Porque Chega alguém Tu falas Que o preço E a pessoa Mas esse preço É absurdo Não tem nada a ver Se a pessoa vai chegar Vai ter a foto E vai me dar Quer dizer A pessoa não obedece Os processos Não sabe que existem Os processos Não sabe que aquilo Gasta tempo Também Não dá aquele valor Que a gente espera Que a gente mesmo receba Então é meio complicado É meio complicado Mas tirando isto Acredito eu que Com o tempo Com o tempo As pessoas vão Vão se habituando Vão Quer dizer Vão valorizando Porque Outra coisa Também temos como ameaça São os telemóveis Alguns telemóveis Alguém acha que vai conseguir Foto maior com telemóveis Claro que vai conseguir Uma foto Mas está mais que óbvio Que uma melhora Do que de um profissional É impossível Então Há com o tempo As coisas vão melhorar Nós esperamos Que assim seja Que o mercado Também nos reconheça Que seja como tu fazes Ver um fotógrafo E chamar de artista Está-te para bem E tu sabes Sabes sobre o espaço Que é bom Ser planejado Onde é que tu preferes Mais tirar fotos Num lugar que é fora Ou dentro do estúdio Num lugar fora Assim ambiente Livre Aberto Ou no estúdio E o que é que é mais difícil Editar Assim Eu na minha opinião Eu acho que A melhor fotografia É aquela fotografia Que a gente faz Fora Em ambiente Ok Para mim A melhor é aquela Que a gente faz Em ambiente Porque nós temos ali Já temos uma fotografia Divina Já temos a paisagem Que é algo Que Deus já fez Nos tio Está-se a perceber Então É o que eu gosto Mas é mais difícil Porque Por causa do ambiente A luz É diferente Eu não tenho capacidade De controlar a luz Lá fora Está-se a perceber Mas dentro Já é diferente Eu faço minha própria luz Eu controlo a luz Tipo Fica mais fácil Apesar que Na minha opinião Ainda Acho por não gostar Para mim É mais difícil Editar uma fotografia Do estúdio Do que do ambiente Enquanto que De ambiente Eu tenho que editar A pessoa Depois tenho que editar O ambiente De dentro Acho que é muito É pouca coisa Só editar a pessoa Ali É ficar uma coisa No fundo Já está Mas eu prefiro Mais de fora Eu acho melhor De fora Tu és admirador Das paisagens Já Sou muito Eu adoro Ver uma paisagem Bonita Eu adoro Sabes Um verde Umas montanhas O mar Eu adoro Quase tudo Aquilo que Deus fez E deixou assim Quer dizer Como a mulher Inclusa O homem Não inclui Não Eu sou um homem Então Não Você já trabalha Às vezes Às vezes Não Não estamos Em termos de apreciar Em termos de gostar Estás a dizer Apreciar Também gostas Porque faz sobre Estrutura Estrutura facial Já também Uma estrutura facial Do homem Dizendo Não Isso a mim Entrará umas fotos Já aconteceu contigo Nem por isso Não É sim Essas aqui Estão a rir Eu sei que chamarei Mas é assim É simples É assim Já me falaram Aliás Já me confundiram Algumas pessoas Já me perguntaram A senhora gay Perguntaram A senhora gay Ou marica Coisa de género Nós estamos a falar Sobre homossexualidade Aqui Atenção Se não vão nos entender mal Não temos nada De preconceito Homossexualidade Cada um seja Como quiser Aqui estamos a falar Sobre as estruturas faciais Tu tinhas falado Ah tem uma estrutura Que eu vejo uma mulher Meu Deus Ela é assim Isso aqui Terá umas duas fotos Já está Está bonito Estou a perguntar Se já fizeste Isso Já pensaste isto Em relação ao homem Responde sim Ou não E como foi Isso aconteceu Acredito Simplesmente isso Não estamos a falar Na da homossexualidade Aqui Ok Eu percebi Acredito que a minha pergunta Era para quase responder isto Por quê? Porque se eu disse isso Porque quando eu faço isso Homens iguais Sentem-se mal Ok Eu consigo andar na rua E dizer Olha Aquele moço é bonito O que não é normal No nosso dia a dia Por isso que eu comecei Dizendo isto Porque eu já sabia Todo homem Fica irritado Qual a cena Jovem O que aconteceu contigo Então Eu faço isso Eu consigo Eu consigo olhar para um homem E dizer Olha Aquele jovem Tem traços faciais Proporcionar a áurea Punido Excepcional Não estás muito assim Não Mas os homens mesmo Têm problemas Eu Deixa eu me pegar O meu telefone Mostrar para o meu Por exemplo Para o meu primo Eu digo Olha Isso aqui não é bonito Ele fala Eu sou homem Eu não falo Eu não tenho muito Despreconceito Américo Ao teu lado aí Tem um pote Peço para que pegues Vamos jogar aqui Para divertir E lembrar que os convidados Ficam surpresos no programa Porque não avisamos Que eles vão brincar connosco Eu peço para movimentar Chacoalhares o pote mesmo Posso não partir? Não é para partir Vai Mexe E tirares Abrires o pote Tirares um papel E é para interpretar O que está no papel Eu adoro esse tipo de caras Eu adoro É isso que eu também estou Esperando a entrevista Fala mesmo Por favor Faça esse tipo de caras Eu vou amar Vamos lá Américo Tira Não faz essa cara Vais ter que participar Vamos lá Peguei-te de surpresa Se eu não conseguir Aqui não é não conseguido Vamos tentar É só nos divertirmos Mas não combinámos Não é para combinar Vamos lá Américo Tira lá o papel aí É assim Eu vou tentar Só vou tentar Américo Vamos a isso Para de desculpas Américo Mas ok vamos O que você colocou Américo Tira o papel E saberás Vamos Tira um papelzinho O Américo está a enrolar Ele está com medo Tu tens que ler E depois mostrar para a câmera Ok E depois vamos lá Vamos brincar aí Isso é uma brincadeira Vamos ver Vamos ver o que temos Vamos ver o que temos Ah, essa é fácil Coloca para a coisa Para a câmera Se faz, por favor É muito fácil Pode estar no Modelo É muito fácil Eu não sei se vai conseguir Vai conseguir É modelo Deixa eu segurar daqui Assim Assim Modelo Né Aí Conseguiram Vamos Agora Por favor Eu vou pedir que levantes E que o nosso espectador Coloque uma música Assim para o Américo Desfilar Vamos ver Ele é fotógrafo Acho que não deve ser muito difícil Não Eu sou fotógrafo Ser modelo Não Mas tu andas a dizer As pessoas Tira Põe foto assim A pessoa é praticamente obrigada A já ter o estilo Então vamos a isso Posição para o Américo Realizador A música Quero pedir desculpa A minha namorada antes Porque eu não sei o que vai causar isso aqui Se ele ser apreciado Ainda bem É para valorizar mais ele Tá Eu não sei se vou conseguir Eu não sei Realizador A música Se faz favor Eu não sei Eu vou lhe pagar Produção Preparem guarda-costas Para mim Se faz favor Vamos aí Américo Com os sapatos Zacasá preto Calça preta Um estilo Descolar Mãozinha no bolso Américo Para dar o teu chave Agora vamos inventar Cotar com os estudos Para tirar Umas fotos Foto para a família Américo Como é que é? Foto Essa é para a família Meu Deus Foto para a sedução Foto para a sedução Tem que ser um estilo diferente Foto para a sedução Américo Tens que intersutar Vamos gente Foto para a sedução Foto para a sedução Tem que fazer Foto para a sedução Américo Foto para a sedução Era para ser assim Foto para a sedução Ok, eu vou fazer Vai Não vou conseguir mais Vamos Para as miúdas Sim, para as miúdas Fiquem atentas meninas Vou fazer aquela cara De galã Mas não vou chorar Vamos a isso Américo Vai Américo Epa Agora é foto De sério É muito fácil Eu sou muito sério Faz lá Américo Agora foto Com amigos Um momento descontraído E esta foi a sessão De modelo com Américo Quem quiser-se como modelo Tem que contactar Que não ia lá Olha onde te expulsa Não era Você me paga Ai eu te pago Ai não tens Tens mais dois papéis Não acredito Não acredito Não acredito Américo Américo Baralha Américo Baralha Américo Eeeh Vai Não, não faz isso Chega Pega o pote Vamos É uma brincadeira Vai Ah, não é gratuito Baralha, baralha Mexe, mexe, mexe É sério? Sim, Américo É assim Nós usamos isso com outros convidados Vamos ver isso Ah, não é gratuito Vai, não é gratuito Vamos lá Feche E o que é que saiu? Vamos ver O que é que saiu, Américo? Eu acho impossível Deixa eu ver, Américo Mecânico Mecânico Esse é muito fácil Como? Eu não sei fazer nada Deita-se aí embaixo disso Sei lá Não, 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 não Tenta outro jeito Então o que é que o mecânico Sei lá Arranja o carro assim Mecânico Como é que eu vou fazer isso? É o que? O que é que o mecânico faz? Arranja o carro Certo? Eu tenho que fazer isso aqui? Sim, vai Levanta Vamos ver isso Ou o que é que fazer deitar? Depende de ti É isso, vai Estão a lidar aqui Estão a lidar aqui Vamos ver isso Américo Deixa de ser fotógrafo Foi para modelo E agora modelo para mecânico Vamos ver isso, Américo Vamos rápido, Américo Temos um tempo aqui A vida ensina Deixa comigo A vida ensina Deixa comigo Deita Eu vou fazer o mesmo Eu vou fazer o mesmo Eu vou ser um bom mecânico Não tenho nenhuma chave Está a dizer para eu deitar assim Podes fazer com mal Não, não vou deitar Eu não vou deitar Então vamos a isso Vai, tenta Força Como é que arranjarias um carro Ele disse Tem que ter uma camisola Para amarrar Sabes o que são métodos anticoncepcionais? Isso é, estás a montar o que exatamente? Estás a dizer que o mecânico faz qualquer coisa Ele não tem ideia O mecânico arranja a cadeira Enfim, esse foi o pior mecânico do programa pessoal Anotem isso E vamos já ao último papelinho Não tenho experiência Não tenho experiência O mecânico não sei de nada Pega o pote Baralha, baralha, baralha Chacoalha Não, primeiro Tens que escuche Sim, mexe Por favor Dessa vez que seja fácil Não mais mecânico Não vou conseguir Mecânico foi difícil? Muito Aliás, impossível O que é que é mais difícil? Ser modelo ou fotógrafo? Não percebeu? O que é que foi mais difícil? Ser modelo ou fotógrafo para ti? A paixão fala mais alto Fotógrafo, né? Viste, tem uma vez Que se eu não sabe Eu fui para o estudo dele E eles me tiram uma foto E eu só perguntei É para fazer o que? Porque, meu Deus O modelo ele tem Que fazer as poses E eu essas coisas aqui Não apanho Vamos, Américo Américo Vamos, é isso O que é que saiu, Américo? Passe tão assim Dançarino? Seu dançarino? É isso? Não? Era para ser pior Eu já estava a passar mal Só de ser bacânico Agora é dançarino Dançarino? Eu não sei dançar Produção, põe um afro-house A guitarra que é ideia Produção? Eu não sei dançar E dançarino? Eu não sei dançar Não, nós não temos que zombar Não dá Temos de pandemia Levanta Nós queremos músicas que dançam É dançar sozinho É dançar sozinho Não tem Não, vai ser afro-house Tu não mandas aqui Eu não sei Eu peço o Dudu Ajuda para ver se A música Afro-house Já está? Afro-house Não sei mexer nada Já está Levanta, Américo Vamos, é isso Não sei mexer nada Américo, vais ter que te safar Aqui não tem Eu não sei Aqui é faz E não tens como É assim que funciona O time nova geração Eu não sei mexer nada Vamos, é isso Produção, coloca E ele vai começar a mexer Eu não tenho Mexe assim Mexe os pés Vamos, é isso Américo, temos um tempo Américo, américo 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 Fuego Sim 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 Para, 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 para Foi engraçado isso Eu amei, eu amei Olha O pote já não tem nada, está vazio Eu gostei, estava só a manchar O pote está vazio, já não tem nada O pote está vazio, relaxa-me, meu Deus Eu já não quero fazer nada, eu já não consigo Relaxa, são três Chega, né? Como é que foi dançar? A coisa mais impossível, sabes, eu não sei dançar Qual foi das três Das brincadeiras que tu interpretaste Aqui nestes dois papelinhos Qual foi a profissão que tu fez As profissões mais difíceis de interpretar A primeira, a segunda E a terceira Porque exige muita força Dançar exige força, fazer assim? Ah, para mim exige, me imagino Tem aqueles que dançam, levantam, sentam Dobram, param com dedos Viram, giram Então só fizeste, soba nestas pernas E colocaste para o ar Estou a suar, acredito Estás a suar assim? Não fazes educação física Acabou Claro, não faço mesmo Não posso mentir Eu não posso mentir Não faço mesmo Eu não faço Agora vamos a isso Agora vamos Produção, pode-se mostrar o vídeo dele, certo? Podemos mostrar um bocadinho o vídeo dele E depois é para comentar-lhes as fotos, como é que é Produção, o vídeo dele É simplesmente tipo a introdução, né? Música 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 Este é a de Elfina de Sousa É Elfina de Sousa, junto ao Miguel Ela faz fotos É uma foto do estúdio Estúdio, tu vai ver, tem diferentes cores Quer dizer que vocês tem diferentes tons Sim, sim, temos diferentes fundos, né? Temos diferentes fundos Ambiente do estúdio Uma foto de fundo escuro apenas Uma foto muito bonita Foi muito bonita do aniversário Mas também foi no estúdio A gente recriou o ambiente para isto Também uma foto de estúdio Mais um Qual é o prazer de tirar essas fotos? Deu muito trabalho também na edição? Como é que é? Não deu, não deu muito trabalho Não deu muito trabalho Como eu já disse, não deu muito trabalho Trabalho mesmo, está na preparação No momento de preparar o cliente O cliente, o modelo É onde há de jogo Tem que fazer isso e aquilo Depois na edição, eu acho que só é o tempo que leva Mas não deu muito trabalho Essa foto também é uma foto de estúdio Apesar de ter um fundo diferente de todos Mas é uma foto de estúdio também Então vocês estão a ver também criança Vocês tiram pessoas de todas as idades Todas as idades, todas as idades Criança Por favor E criança é muito bom fazer fotos de criança Porque eu não sei, mas muitos simpatizam com crianças Então Agora vamos às fotos em ornamentação Uau Foi uma inauguração de uma empresa Por acaso nós é que fizemos logotipo também Nós fazemos isso Esse foi o aniversário de uma criança Está aí Praticamente O que está no bolo Esse CTA Nós fizemos também Vocês também fazem logotipos Sim, paralelo de fotografia Também fizemos logotipos Fazemos vídeos Filmamos vídeos Fazemos editamos Fazemos tudo aí E trabalhamos Isso como eu disse Fazemos banners E com vídeos de casamento Personalizado e claro Qualquer forma É só imaginar o que nós fazemos Uau Você imagina o que nós fazemos Elite midi Então está em alta Ah, estamos em alta Estamos em alta Estamos em alta Estamos em alta As fotos que eu adoro agora Que são essas que eu Em ambiente Eu adoro Eu adoro É como é natural Como é bonito Ok Não que as outras não sejam Aliás, são muito bonitas também Muito bonitas Mas eu adoro fotos de ambiente Adoro mesmo Até a próxima Eu estava a falar Que trabalhamos com Muitas coisas diferentes Veja por exemplo Uma foto bonita Ambiente natural Por acaso a foto Foi no Milo Parque Mas muito bonita a foto Olha a bebê bonita Ai eu amo bebê Que coisa fofa Bonita Mas a foto também Para ser muito bonita Tem que se vestir É importante pensar assim Porque não basta simplesmente Ter a câmera E pronto Tem que também investir Fazer coisas bonitas Para criar um ambiente bonito Escolher bons locais Claro que a gente tem boas opções Nos locais Fica um bocadinho mais fácil Veja acreditar se eu te falar Onde que foi Onde é que foi Foi no Parque É um parque Parece que foi na selva Na floresta Boas escolhas Bons ângulos Importante Ter um bom ângulo Oh essa bebê é tão fofa Vocês também estão a ver aqui Igreja Vocês também vão para batismos Sim 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 Nós cobrimos Qualquer tipo de invento Este foi Acho que foi Crisma Não foi batismo Acredito Foi crisma Sim foi crisma Então nós Batismos Crisma Casamentos Praticamente Todo tipo de inventos Todo tipo de inventos Nós vamos lá Temos material para tal Cobrimos Todo tipo de inventos Todo tipo de inventos Casamento Este foi um casal Bando Então Bom Américo Eu vou pedir para deixares As últimas considerações Primeiramente Eu sou muito feliz Grato Por receber o convite A TVC Do seu programa O TVC foi nosso Podes votar quando quiseres E amamos também fotos de graça aqui Ok, ok Eu também vou pedir alguns favores Já E eu gostaria mesmo de Primeiro eu gostaria mesmo de pedir para Para o nosso público Ou seja A nossa população em geral Nossa população em geral Desmoio Para começarem a aderir O que é nosso Eu acredito que nós não temos Assim muito Muita aderência No que é nosso TVC É a primeira coisa Que eu penso Que as pessoas aderiram Mas É um canal nosso É virtude nosso Claro Moçambique é todo Mas é bom também Começarmos a nos Autovalorizar Isso vai nos ajudar Muito a crescer Então vamos acompanhar A TVC Está lá no Está lá no No Youtube Podem pesquisar ali TVC Televisão comunitária Desmoio Subscrevam-se Ativem-se Notificações Acompanhem Diariamente É bom assistir Aquilo que é nosso E claro Por que não Também seguir a Elite Mídia No Facebook Que é Elite Mídia Quagá Seguir a página Vai acompanhar Mais fotos boas Vai acompanhar Quando estivermos em promoção Nós fazemos várias promoções E sempre fazemos promoções boas Então é bom acompanhar Todos os dias e sempre É só ligar para nós Se quiser boas fotos Quer garantir com que O seu bom momento Não seja esquecido Se quer eternizar As suas emoções É só ligar para a Elite Mídia A partir de 844-6731-053 Já aparecerei na tela Os números da Elite Mídia E também a localização Que é no bairro da Sualpo Exatamente Estamos no bairro da Sualpo No bairro do primeiro de maio Estamos no bairro do primeiro de maio É só nos contactarem Que nós estamos disponíveis Há tempo inteiro Ok E nós Vamos a um rápido intervalo E voltamos Já já Não sai daí Não sai daí onlar a skeptical Vamos lá OK Vamos lá E aí Não sai daí Vamos lá Vamos lá A saúde é uma coisa preciosa Vamos cuidar da saúde Temos que insistir no uso obrigatório de máscara e distanciamento social nas nossas instituições O decreto 2 de 2021 ficou bem claro que tem que haver escala de trabalho Para permitir que haja distanciamento interpessoal nas instituições públicas Então nós temos que cumprir isso Não devemos insistir nos gabinetes enchentes Temos que continuar a termos distanciamento e observar o uso de máscara obrigatório Para que nós possamos nos prevenir desta pandemia da Covid-19 Continuar a cumprir rigorosamente com as medidas para prevenção A saúde é uma coisa preciosa Vamos cuidar da saúde Como é que é família? Fiquem ligados ao Shmoio Challenge Rubrica essa que vem com muitos artistas daqui da cidade de Shmoio No programa Team Nova Geração E vocês também podem assistir através de um novo canal no YouTube na TVC Tudo isso é muito mais neste programa Team Nova Geração Em especial na Jorubrica Shmoio Challenge Fiquem ligados Debate e abordagem em temas sociais Dicas de moda, culinária e mensagem motivadora Você acompanha aqui no programa Saiba Mais Quer saber mais? Então fique ligado semanalmente à Televisão Comunitária de Shmoio A saúde é uma coisa preciosa Vamos cuidar da saúde Devemos trabalhar com maior incidência Nos locais críticos E também nos segmentos sociais críticos Quando se equiparam Os transportes coletivos Onde ainda se verificam situações de enchentes E de não observância Do limite máximo De lotação das viaturas E não se permitindo o distanciamento físico Razoável Entre os passageiros Devemos continuar A assegurar que sejam observadas todas as medidas decretadas Em relação ao número máximo dos participantes Em cada cerimónio E a toda a configuração da cerimónia em termos de garantia Do distanciamento físico entre os participantes A administração pública deve liderar Pelo exemplo Tem que ser na própria administração pública Em que os cidadãos se inspiram E buscam boas práticas De prevenção e combate ao Covid-19 Reorganizando os trabalhos De modo a garantir O distanciamento físico Entre os funcionários E agentes públicos E também Relatamente aos cidadãos Que são atendidos O exemplo deve vir Não só Pela forma como nós nos organizamos Como a administração pública Mas também Pelas nossas práticas Como titulares Como agentes Do Estado A saúde é uma conta preciosa Vamos cuidar da saúde Pela Pela Tchau. 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 Eu tenho sete pitas na zona. Sete pitas na zona." São sete. São sete? Sim. Então, a música do banner perceba em ti? Se calculations, o que significa em mim? Já não percebi que se identifica banner. Está tudo bem. Então... se você quer dizer, Zanárع da minha vida, той, de sua vida ou apenas uma péri-me? Pelo fato de eu ser gato Tenho sete vidas Percebes, né? Então, cada vida vai para uma Todo gato tem sete vidas E cada vida vai para uma Se a moça da tua vida De tua vida para uma vida Tenho sete vidas Sim senhor, sim senhor Eu gostei Que pena que eu tenho uma vida Tenho uma vida Que pena Mas, Sérgio, como é que está indo a carreira? Vai bem, graças a Deus E desde já Cumprimentar o pessoal da casa Todos os telespectadores Dizer aqui o boy Se a gente não se É que é o Sanderoy É que é Eu só vou contar a falar É que é, você fica a terminar É que é É que é o Sanderoy É que é O Sanderoy É que é A carreira vai bem, graças a Deus Sim, eu quero saber Para além de músico Tu também és produtor Para além de músico Eu sou várias coisas Como? Não posso ficar a mentir Eu sou produtor, designer Sou programador Faço criação de websites Sim, sim Relojas virtuais Todo tipo de Também sou isso Então, trabalhas Trabalhas muito mais na Parte de comunicação Comunicação, sim Devido ao curso que eu estou fazendo Você está a fazer que curso? Engenharia informática Engenharia informática Desde já mandamos Jornal para toda malta De engenharia informática Estamos junto Para toda malta Que excluiu redes Eu acho que o Serdi conhece todo tipo Todo tipo deles Que é uma cadeira Que vocês sempre Ok É uma cadeira Que vocês todos lá Vocês se conhecem Mas Serdi Fala um pouco Des tuas músicas Como é que é ser um músico Aqui na cidade de Shmoio Sabendo que Aqui temos muitos artistas E com bons talentos Tipo conversa Tipo conversa Eu acho que as pessoas Querem ser ignoradas Mas é de Shmoio Para as pessoas perceberem Realmente que você é famoso Precisa não ser ignorados Para saber Que ele é famoso E não responde algumas mensagens É isso Porque eu acho Que tem algumas pessoas Que me mandam mensagens Eu respondo bem E logo dizem Estás a se fazer O que é essas coisas Só porque Mas está tudo bem Está tudo bem Acabei de passar um Teaser No teu vídeo Não queria saber Como é que foi Que se produziu Um vídeo Na Assim Um dos vídeos Ou tem Mais outros vídeos Eu tenho dois vídeos Então como é que é Produzir um vídeo Não uma música Porque uma música É algo normal Sempre estás no estúdio E estás sempre a se deparar Com letras Acho que podes fazer Dez letras em um dia Ou mais Aí está Mas tudo bem Mas tudo bem Tudo bem Então como é que é Fazer um vídeo Porque um vídeo Um dia tu não vais fazer Exatamente O meu vídeo Deu três dias Para oi Já dizer Que é uma batalha Muito grande Fazer vídeo Para o pessoal Que sabe Sabe de verdade Que Sempre foi uma batalha Fazer vídeo O cenário É um custo Deja ver Investimento Pagar Fotógrafo Modelos Edição Essas coisas O vídeo Já Por isso Que estilo de musical Você faz? Sim Essa é uma pergunta Que não é a minha resposta Como? Porque Se tem R&B Trap Rap Hip-hop Boom-bap É que eu faço tudo Aí está o universal Você não está focado Numa sua área Mas todo mundo Tem a sua área De conforto Minha área de conforto É Trap Tipo Tipo Type beat Neste C Tensão Aqueles beat Neste C É minha área Mas se me trazer Qualquer Qualquer Quilzúrio Exatamente Mas se me trazer Qualquer Instrumental Eu consigo meter Voz Ok Então Se instrumental Agora podes meter Tua voz Alguém Segundo É Pro Ok Então Pelo menos Uma de Trap Uma de Kizomba Uma de Rap Só Dez 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 Segundos Ok Vamos lá Começar Com a Kizomba Sim Eu gostaria de cantar Para uma moça Você não é moça Tainara Vamos convidar a Tainara Para o meu estúdio Tainara 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 Pode vir para cá Tainara Ele disse que pode Cantar Mas que seja Para uma moça Ele disse que pode Cantar Mas que seja Para uma moça A Tainara Manso Está aqui Deixa-me sentar aqui E a Tainara Sim A Nara Manso Yeah E eu quero Repar Será mais bom Primeiro rap Kizomba Trap Yeah Ok Olá Tainara Espera um pouco Muito linda Tais Muita mais De respeitada Aqui no fim Serás Depois da entrevista Um papelão Vamos conversar Vá lá Que bebes Mãe Xandão Vou te acompanhar Então Tainara Sou o Justin Que faltava em ti Tainara 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 Vai Tainara Vai Tainara Ele já te sente Já te sente Não precisa mais Já te sente Mas tem Então Outras Puta Normal Nós já podemos Tainara Tainara Já podemos Tainara Pode ser um pouco Agora vamos Ok Então Voltando Nosso papo Já cantas Uma trepa Então é algo Normal Tu Improvisar De uma hora Para outra Eu acho Que Eu cresci No meio De pessoas Que costumavam Improvisar Até Até na entrevista De emprego Pessoas Tipo Defesa Eu nunca preparei Defesa Tipo Eu sou daqueles Alunos Que falam Bro Temos defesa Hoje Eu Lhe pergunto Qual é o tema Esse tema Vamos falar Dez Por exemplo Biologia Briófitas Eu Briófitas O que são Briófitas Por exemplo Estamos com a defesa Hoje Vamos falar De Biologia Introdução A Biologia Eu chego Boa tarde Turma Mas vou falar Da Biologia Começo a mentir Cenas Que docente Não sabe E você Não tem como Perguntar Não tem como Perguntar Segundo Doro Rogel Não existe Doro Rogel Podemos ver O vídeo Do Sérgio E depois Voltamos Com o nosso Jogo Aqui no Estúdio O vídeo Sim O vídeo Está pronto Está pronto O vídeo Mas O vídeo Não passará Todo Porque Como sabem O que é bom Dura pouco O que é bom Dura pouco E o vídeo Dele é mesmo bom Por isso Vai ter que durar Pouco tempo E depois Voltamos com o jogo Aqui Nos nossos estúdios O que é bom I wanna blink, swing the ring, that's for me I put my gang on the bank, put my father on the bank Strip on the cash, them on my neck, I wanna cash Money more than me dream, it's turning money like sleep I put a CD on the shit, they keep to cut me, I'm a skim I woke up my gang, feeling your bank, that number set All this new dance, there's no piquet, go mal the text I've got no cash, I've got no money I need a cash, man, they live in the bank Honey, strip on my bank, honey I need a cash, man I need a cash, I need a money, I need a banks, I need a money I need a party, I need to put my gang on the TV I got shit, I could no more creepy, so engineer, I do my dream I spend your money, like steve Yeah, you pronouns, relax, break me, I got no money Dead your trap, now I'm geil, I gonna piss you n isso I want more, só someная falta, demie Caso bu ainda não c�Shell tiento Se tu duvide, já não te critico Logo o game, tipo tico, tico Quero vibes, numo paraíso Pão de papo, já escreviu código Passam the piece, Autumn christ Manda velho que não tenho queijo Da rotir com o Minion Triple Real vegetarian, assassino, Racco dealer All the cito, minha cena de prejuicio E como eu já tinha falado, vamos voltar com o nosso jogo. Acho que o Sergino não tem muitas escolhas aqui. E aí está o pote. O Sergino funciona assim. Tu vais ter que mexer o pote e depois vais ter que tirar um dos papéis. Não tem muitas escolhas. Ou seja, apenas dois papéis. Vais ter que tirar um dos papéis e vais ter que cumprir com o que está lá escrito. A Itainara caprichou muito nisso. A Nara. A Nara caprichou muito nisso. A Nara caprichou muito nisso. É para ler, rapaz. Sim, podes ler, depois podes mostrar para as câmeras. Podes mostrar para as câmeras. A câmeras, depois... Um dos papéis. Qual é o primeiro? Gato. 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 É para copiar o animal. Sergino disse que você é um gato. Sim, você é um gato e tem sete vidas. Exato. Então, você é um gato. Como é que você faz? Para mear, exato. Miau. Miau, mas... Você é um gato e tem sete vidas e sem erguia. Nós somos gatos que quando pisca, te deixam solteiro. Então... Só piscamos. Ok, ok. Então, vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Dançarino. 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 A produção. Podes colocar uma música. O Serdi. Quero te mostrar alguns pais. Para além de gatos, cantores. Ele também é um bom dançarino. Podes colocar ele. Ele também é um bom dançarino. Uma música. Uma música. Mesmo que seja a Full House. Uma que zoa. Tudo em pura. Como ser universal nas músicas, também tudo vai. Eu acho que danço mais a mapeano. A mapeano. A mapeano. A mapeano. A mapeano. A produção pode colocar uma música para o Serdi. Estás bem preparado? Eu já nem sei preparado. Sim, senhor. Sim, senhor. A produção. A música no fundo. A música no fundo. A música no fundo. E depois do Serdi dançar, nos mostrar alguns passos de dança, Voltaremos com as últimas considerações. Eu irei me despedir. O Serdi vai fechar com uma música. Sim, senhor. Está certo? Ok. That's right. E aí, esse estilo, menino. Esse estilo. Esse tipo, esse tipo, esse tipo, esse tipo, esse tipo. A produção, coloca esta mesmo. Esse estilo é da Banar, senhor. Coloca-me essa mesmo. Tens mostrar alguns passos. Esse estilo, esse estilo. Eu acho que não é melhor. A vez que você diz, gente, está na sua preparada. É, mas... Não tem resposta, mas está tudo bem. A produção. Este também, este também. É o Serdi, então, ao vivo e a cores. Ao vivo e a... Siga, chega, chega. Para além de Vá, Vim, dançarino Eu também Com os três finais Com o nosso pessoal esteja aqui Assunto de minhas namoradas Estava a brincar, pessoal Não levo muito a ser Na verdade, eu sou uma namorada Uma namorada Ela não gosta dessas coisas Está tudo bem, está tudo bem É que eu roubei Então, agradecer a Deus Por mais uma oportunidade de estar aqui E de respirar Eu acho que acordar É uma das bênçãos Que nós recebemos diariamente Então Agradeço a Deus por tudo E agradeço pelo convite Continuem alavancando a glória de Shemuel Tentando colocar Músicas em outros patamados Podem já me seguir na minha página Se eu disse não Está a aparecer aqui Aqui, não sei No Rodapé Siga a Deus no Todas as minhas redes sociais Youtube Principalmente no Youtube Eu quero que vocês Sigam Subscrevam no meu canal Deixem aquele like E agradecer ao Ted Beats Vou deixar o Ser de Snoke A cantar Dois músicas E assim Terminará o nosso programa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL